Então, galerinha, aqui está o Picverse, esse aplicativo aqui que vocês estão vendo na tela do smartphone, tá? Vocês vão baixar através do Prehistory. Então, vamos lá. Vou clicar aqui no aplicativo para abri-lo. Vem aí uma propaganda, porque eu tô na versão gratuita. Vou dar um X lá em cima, do lado esquerdo, pra apagar essa propaganda. Dizer que eu não quero, né? Bom, tá aqui, Movave Picverse. Ele é um editor de fotografias, mas ele é ideal e excelente pra quem quer criar capas para o YouTube, para redes sociais, Instagram, redes sociais de um modo geral, tá? Então, aqui está o aplicativo aberto, Movave Picverse. Pra vocês adicionar a foto que você quer editar, basta você clicar neste sinal de mais que tem aqui embaixo. Aí você vai adicionar a fotografia da sua galeria, do seu smartphone, tá? Uma foto já existente no seu celular. Bom, este aplicativo, ele é ideal pra quem quer criar capas para o YouTube, Facebook, Instagram. É ideal, ideal mesmo, galera. Pra quem vende produtos, quem quer fazer lindas capas, porque vocês sabem, né? Hoje, pra você vender um produto, você tem que ter uma excelente demonstração do teu produto. E a capa influencia na venda do teu produto. É o que vai fazer a pessoa clicar no teu link, clicar no teu site. Então, faça belas capas pra você conseguir vender bastante dos seus produtos. E pra você ter lindas capas, belas capas, você tem que ter um editor de foto muito bom. E o Picverse, ele é muito indicado. Por quê? Vou mostrar agora o porquê que esse Picverse é indicado. Vamos lá. Já vai se inscrevendo no canal, apertando o sino aqui embaixo pra você ficar por dentro de novos softwares, novas dicas, review de produtos e muito mais que eu vou trazer aqui no canal, tá? Toda semana tem vídeo novo. Vamos lá. Clica no sinal de mais aqui embaixo. Eu vou lá na minha galeria, vou pegar uma foto. Vou pegar uma foto qualquer aqui. Vou pegar essa foto aqui, ó. Sei lá, vou pegar essa foto aqui. Vamos lá. Então, lá embaixo, vocês vão notar que vocês têm várias funções aí que vocês podem utilizar essas funções, tá? São funções bem interessantes. Por exemplo, essa crop aqui, ó, clica lá. O crop, o que que ele faz? Ele joga pra você, ele faz com que a sua foto fique no tamanho ideal pra sua rede social. Então, por exemplo, vamos supor que você queira colocar essa fotografia no seu story lá no Instagram. Aqui embaixo tá escrito, ó, Instagram. Você vai clicar em story. Clicou lá em story, esta foto, ela vai ficar no tamanho ideal para ser postado dentro do story do Instagram, tá? Aqui, se você, por exemplo, colocar 16.9, ela vai ficar, ó, tá vendo? É na horizontal, tá? Então, aqui você escolhe a proporção, ó, Facebook, Twitter, Pinterest, tá? Então, você vai colocar a proporção de acordo com a rede social que você quer postar, que você quer fazer o teu trabalho, ok? Bom, aí você lá em cima tica naquele comando vermelho que tem lá em cima. Pronto. Já ficou no tamanho certinho do Instagram, tá? E aqui embaixo, vocês vão notar que tem uma outra função, Rotate. Clica nele. O Rotate é a rotação. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira esta foto em outra posição. Então, por exemplo, tem o Left e tem o Right. Esquerda, direita, né? Eu vou colocar aqui, ó, apertando o Right, tá vendo? Ele vai virando. Então, vamos supor que, por acaso, você tirou uma foto de cabeça pra baixo sem querer. Aí, você aperta aqui o Right pra poder ajustar essa foto, tá? Aqui, ó, Flip Horizontal. Tá vendo aqui que mudou a posição do meu rosto? Olha lá. A posição do meu rosto estava para um lado, só que agora está para o outro, ó. Tá? Vamos lá. Clica lá em cima. Pronto. Vamos para o filtro agora. Os filtros, pessoal, tem muito, mas muito filtro bacana. Vocês vão ver agora quais são os filtros que tem. Tem muita coisa bacana. O primeiro filtro, vamos começar aqui pelo primeiro, vai. Olha lá. Ele já deu um destaque no meu batom, ó. Tô sem batom, tô com batom, tá vendo? Então, ele dá uma corzinha, ele contorna aí os meus lábios, ele dá um retoque na maquiagem. Ele só retoca, é fraquinho. Mas, se eu quiser, por exemplo, clarear a fotografia, eu já aperto aqui no W2. E aí, você vai procurando o filtro que melhor adequa as suas necessidades, ó. Você vai procurando. Tem muita coisa mesmo, ó. Tá? Então, aqui, você pode deixar até o teu rosto de outra cor, teus olhos de outra cor, tá? Então, aqui você vai escolhendo. Tá vendo? Tem preto e branco também, pra você envelhecer a foto, deixar uma foto mais antiga, tá? De repente, se você tiver muito pálido, você coloca aí uma corzinha e a foto fica mais colorida, né? Fica mais nítida também. Tem aqui o comando nitidez, tá? De repente, você tira uma foto noturna da cidade e você quer que apareça aquelas luzes amarelinhas de cor laranja. Também tem filtro pra fazer isso, tá? Então, você vai mexendo conforme as suas necessidades, tá? Então, eu coloquei alguns aqui nos favoritos, pra vocês terem uma ideia, tá? E eu vou mostrar agora nos favoritos quais são os filtros que eu salvei, ó. Preto e branco, tá vendo? Aí, daqui pra lá, já é pago, tá vendo? São filtros já pagos. Então, vou voltar aqui. Vou nos favoritos, que eu salvei alguns. Esse aqui, ó. E esse aqui. Ó, esse aqui já deu uma clareada no rosto. Esse já escureceu, tá vendo? Então, você pode deixar salvo nos favoritos também. É bem legal isso aí. Então, eu vou deixar esse aqui. Pronto. Agora, ao lado de filtros, tem efeitos. Aqui, ó. Efects. Esses efeitos é bem bacana, porque você pode criar capas criativas com esses efeitos. Então, por exemplo. Aqui, ó. Tem borboletas. Estrelas em forma de lua. Olha aí que bonito, ó. Tem muita coisa bonita, tá, gente? Muita coisa bonita, muita coisa bacana pra vocês criarem. E aqui, você pode mexer com o dedo no celular. Você afasta o dedo e diminui, ó. Na tela do smartphone. Aí, você posiciona a lua no lado onde você quiser posicionar, tá vendo? Então, você escolhe o lado que quer ficar, ó. Tá? Você pode andar com ele aqui, ó. Tá? É bem legal. Olha que legal. Olha isso aqui, ó. As fases da lua. Que legal, ó. Então, tem umas capas bem bonitas. Tem com nuvem, né? Então, tem muita coisa bonita, muita coisa bacana, tá? Olha aqui, dessa plantinha. Eu posso diminuir, se tiver no meu rosto. Eu posso colocar aqui mais pra cima. De repente, é uma folha de um... Acho que de um coqueiro, não sei. Tá? Então, você vai utilizando a sua criatividade. Aqui nos favoritos também, deixei alguns salvos aqui, ó. Olha, eu vou pegar esse coraçãozinho aqui. Olha que bonito. Então, de repente, eu quero brincar. Quero colocar esse coração aqui na ponta do meu nariz, tá? Ou, de repente, quero colocar aqui na minha boca. É mais pra chamar atenção na foto, né? Então, pode brincar aí com o coração. Pode arrastar pra onde você quiser, ok? Pode também escrever palavras românticas. Love na capa. Olha aí, ó. Aí, tem vários tipos, ó. Tá vendo? Você pode aumentar, diminuir, tá? Pode colocar no centro, pode colocar no canto superior. Então, você utiliza a sua criatividade. Olha aí. O negócio já vem pronto só pra você usar. Tem coisa melhor, gente? Olha lá. Tá, ó. Thank you. Aí, você coloca um texto aqui também. Então, quer dizer, você utiliza essas figurinhas. Ó, essa figurinha é muito bacana. Tá? Você utiliza aí nas suas capas. Ó, lanches. Pra quem trabalha com lanches no Instagram, quer divulgar uma hamburgueria. Olha aí, ó. Ideal, gente. Tem até coisa de Réveillon, Ano Novo aí, ó. Os fogos, né? Aí, daqui pra lá é pago, tá? Então, se eu quis esse daqui, gostei desse daqui. Aqui, basta eu clicar, por exemplo, aqui, ó. Lá em cima. Lá em cima, naquele. Dou um tique lá em cima. Pronto. Cliquei. Tá lá, feita a foto. Depois dos efeitos, tem textura. Textura. Eu vou baixar o primeiro aqui, ó. Olha só como é que fica. A foto, ela fica, é... Texturada, né? Ela fica com algo em cima dela. Olha lá. É como se tivesse borrada, manchada. Olha só. Aqui você também tem outros efeitos de textura. Olha lá. Bolhas, tá? Ó, aí o azul, tá? Tudo azul. Olha só. Você vai criando a textura que você quiser, tá? O bacana disso aqui, é que tem muita coisa. Tem muita coisa. É um programinha que tem muita coisa. Então, vale a pena adquirir. Depois da textura, tem o ajuste. O ajuste, ele é muito simples de utilizar. Na verdade, se você, por exemplo, colocar aqui, ó. Você vai clarear um pouco mais a foto. E aqui você vai escurecer. Então, de repente, você tira uma foto muito escura. No lugar escuro, você clareia aqui, ó. Tá? Aqui o contraste. Então, ó. Cuidado, porque senão você pode virar um desenho, ó. Então, cuidado com o contraste. Então, você vai mexendo aqui no contraste. A temperatura, você já sabe que deixa um pouco mais avermelhada a foto, né? Fica mais quente, né? Então, por exemplo, você pega uma foto muito branca, você pode deixá-la um pouco com mais cor. Mas tome cuidado, se você colocar muito, fica, ó, laranja a fotografia, tá? Aqui a saturação. Ó. A saturação é a cor, né? Você vai deixar mais colorida, para aquelas fotos mais apagadas, né? E aqui o gray. Olha lá, o gray. O que que acontece? O gray, ele vai escurecer, né? Ao contrário. Então, por exemplo, você pegou uma foto que tá muito branca, esbranquiçada. Você vai usar o gray para deixar o ambiente da foto mais escuro, ok? Bom, feito isso, é isso que você quer, você vai lá e se metica. Se não é isso que você quer, você clica no X aqui. Pronto. Ok? Então, no ajuste. Agora, vamos no blur. Blur. Blur é aquele pinguinho d'água, né? Então, você vai clicar no custom, que é o primeiro. Tem o pincelzinho aqui do lado direito, mas você pode arrastar com o dedo aqui, ó, só. O que que vai acontecer? Ele, na verdade, ele, eu não sei se vocês perceberam, mas ele só dá um retoque. Um retoque bem leve na fotografia. Vocês quase não estão percebendo, mas é um retoque bem leve. Então, deixa no meio e já tá bom. Radial. Esse radial. Radial, você tem um pontinho ali e você, por exemplo, vamos supor que você quer focar só o seu rosto e você quer dar um desfoque no fundo, ok? Então, vamos aumentar com o dedo aqui, vamos expandir e deixar só o meu rosto aparecendo aqui, ó. Eu quero que o resto fique, que não apareça, tá? Que fica como se tivesse embaçado. Então, só o meu rosto vai aparecer. Eu vou dar um tique lá em cima, vamos lá. Olha lá. O resto tá desfocado, tá? Aquela fotografia mais profissional, que fica o desfoque no fundo, tá? E aí, você pode fechar aqui. Deixa eu cancelar. Então, esse blue aqui, que é essa gotinha d'água, você vai trabalhar o desfoque da sua fotografia, utilizando aqui o radial. Agora, a linha. Vamos lá pra linha. Você tá vendo essa linha aqui? Você pode trabalhar a linha no desfoque. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma foto na horizontal que ele quer desfocar só o que tá no centro. Ou seja, na lateral, a bolinha, o radial, ele é redondo, né? Então, ele não dá pra fazer isso. Já o linear dá, porque ele pega a parte inteira da metade da foto. É essa a diferença. Você pode aumentar com o dedo aqui, eu expandi. Basta você arrastar a tela. Então, de repente, você quer pegar aqui o teu rosto, tá? E aí, o restante vai ficar desfocado. Olha lá. Bom, então, é bem legal isso. Agora, o full. Vamos para o full, que é o último. Olha só. O full, ele desfoca a fotografia inteira, tá? Por isso que chama full, é por completo. Bom, agora, sharpness. O que é sharpness? Vamos lá. O sharpness, galera, se você apertar aqui, você vai ver, ó. Olha lá. Ele aparece mais os desenhos da linha de expressão do rosto. Ele aparece mais os cílios, sobrancelhas, o cabelo. Então, vocês não podem exagerar nisso aqui. Vocês têm que deixar, pelo menos, aqui, ó, na metade, tá? 50% tá bom, tá? Porque, senão, fica feio. Tudo que é em excesso, atrapalha, né? Então, tá? Então, bom, vocês têm todos esses comandos aqui para utilizar. Quer salvar a fotografia? Vou lá em cima, colocar donde. Aí, ele vai perguntar se você quer salvar ou compartilhar. Então, eu quero salvar. Eu clico salvar. Pronto. Está salvo do meu álbum de fotografias esta foto. Ah, tá, Regina. E quanto custa o programa? É gratuito, não é? Então, vamos lá. Vou dar um X aqui. Tá vendo aqui ao lado esquerdo, lá embaixo, no canto inferior da tela? Pique e verse. Então, vamos lá. Clique nesse diamante aqui, pique e verse. Aqui, você vai ficar sabendo os preços. Ó, três dias é grátis para você conhecer e experimentar o aplicativo. Aí, se você passar de três dias, tem a mensalidade que é baratinho. R$7,99 por mês. Gente, o que é R$7,99 por mês? Divide por 30. Pelo amor de Deus, né? Não dá nem para comprar uma bala. Então, vale a pena adquirir esse aplicativo. E tem esse aqui, que é para o resto da vida. Para o resto da vida, você paga R$134,00 e esse aplicativo vai estar para o resto da vida no seu celular. Então, se você trabalha com vendas, com produtos, com comércio de um modo geral, precisa das redes sociais para fazer divulgação, fazer belas capas, compensa mais você comprar esse aqui, ó. O Lifetime, que é para o resto da vida. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, para você comprar com segurança e com oferta, tá? Então, basta você clicar aqui em continuar, pôr os dados do seu cartão e comprar o programa, tá? Agora, para quem não trabalha com isso no dia a dia, só quer fazer capa de vez em quando, para o canal no YouTube, para as redes sociais, esse intermediário mensal de R$7,99 por mês, eu acredito que vai atender as necessidades, tá? Porque o grátis não vale a pena, porque o grátis tem a marca d'água. Vocês viram aí na fotografia, escrito Movave Pique Verso, né? Já pensou, você vai postar uma fotografia, divulgando um produto teu, aí tem a marca d'água Movave Pique Verso. Para quem não conhece o Movave, vai achar que a empresa é a Movave, achar que a empresa é a Pique Verso. O que é isso, Pique Verso? Fica estranho aquela marca d'água no meio da fotografia, né, gente? Fica super chato. Então, não vale a pena ter o grátis. Melhor realmente pagar ou mensal ou adquirir o programa para o resto da vida, ok? Então, para adquirir o programa, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Muito obrigada por assistir o vídeo, gostar e curtir. Agradeço pelo like, se você puder compartilhar, porque às vezes muita gente precisa de um aplicativo como esse e não conhece. Então, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, vai ajudar muita gente. E eu agradeço também por se inscrever no canal e apertar o sino. Em breve eu volto com mais dicas de software, de vídeos, de programas e de muito mais para vocês. Meu muito obrigado, até a próxima, galerinha. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri